Bom, pessoal, então vamos tratar aí do assunto, né, correspondente, sobre diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde. Acompanhe comigo. Olha só, galera, nós vamos tratar aqui a respeito das diretrizes que constam na Constituição Federal do SUS, né, diretrizes do Sistema Único de Saúde, que você encontra no artigo 198 da Constituição Federal, tá? Vale lembrar pra você que você vai ter que tomar um certo cuidado, né, porque a banca examinadora, de repente, pode fazer uma questão, criar uma questão, elencando aí diretrizes e princípios. De repente, ela quer saber a respeito das diretrizes. Então, é importante você guardar que as diretrizes estão na Constituição Federal e os princípios constam na Lei 8080, na Lei Orgânica e da Saúde, né, princípios do SUS, que nós vamos verificar que eles constam no artigo 7º da Lei 8080, tá certo? Outro questionamento que pode ocorrer também, em provas de concursos, é a respeito dos princípios doutrinários e organizativos. Os doutrinários você vai encontrar, na verdade, são três, né, na verdade, que nós vamos ter. E os princípios organizativos você também precisa saber quais são. Eu vou tratar desse assunto aqui também, aproveitar esse vídeo, essa aula, pra gente trocar uma ideia a respeito desse assunto, tá certo? Então, guarde aí diretrizes, Constituição Federal, princípios, Lei 8080. Então, vamos lá. O artigo 198 da Constituição Federal diz o seguinte. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí vem o que é pertinente pra nossa aula de hoje, né? Diretrizes. Quais são as diretrizes mencionadas no artigo 198 da Constituição Federal? Olha só, galera, apareceu aí pra você. Nós temos essas diretrizes, olha. São três diretrizes, fácil de guardar. Muito fácil de guardar. Você vai precisar lembrar dessas palavrinhas mágicas aqui que eu coloquei em verde pra você, ó. Decentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Tudo bem? Então, o que é a descentralização? Uma diretriz que está na Constituição Federal, no artigo 198. A descentralização, pessoal, é um conceito ligado ao poder decisório. Tudo bem? O poder de decisão é a redistribuição, podemos entender dessa forma, tal. Redistribuição de responsabilidades. Tá? Responsabilidades. Então, é um conceito ligado à autonomia. Vai ficar meio apertado aqui, mas dá pra vocês entenderem, né? A autonomia. Então, isso significa dizer que os entes, né, terão autonomia pra tomar decisão. Isso é muito bom, muito importante. Porque dando mais autonomia, você gera responsabilidade e a resposta é mais rápida, né? Por conta do poder decisório estar na mão da pessoa certa, ok? Então, ele diz assim, né? A descentralização com direção única em cada esfera de governo. Cada esfera de governo aqui, que é mencionado, justamente são os entes federados, né? Que eu costumo chamar de demo. É isso. Você tá vendo essa aula pela primeira vez? Nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, tá? Essa sigla aqui. Demo. Então, o que que é o demo? Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Esses são os entes federados, ou seja, esfera de governo. Então, cada esfera de governo terá uma direção. Isso é bem interessante também. Tá no artigo 16, 17 e 18 da Lei 8.080. Então, você vai ter a direção nacional, direção estadual e direção municipal aí do SUS. Tudo bem? E de maneira descentralizada, redistribuída, com o intuito de poder decisório para cada uma delas. Certo? A segunda diretriz é o atendimento integral. Opa, passei aqui. Colocando. A segunda diretriz é o atendimento integral. O atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, ou seja, de prevenção. Mas é preciso também fazer promoção e recuperação, que seriam mais curativas, corretivas, ok? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Ou seja, o atendimento integral dá uma ideia de continuidade, de uma determinada necessidade que um indivíduo ou um grupo de pessoas possam ter. Vamos lá, vamos pensar num exemplo. Talvez fique até mais fácil você entender. Imagina que uma pessoa sofreu um acidente, foi levada até um hospital, né? Um hospital de urgência, chegando lá. Teve um atendimento ali imediato por conta da necessidade. Foi feito ali um raio-x e descobriu que aquela pessoa está com o braço fraturado. Teve uma fratura no braço, ok? Aquela pessoa, obviamente, vai ter ali o atendimento necessário naquele momento. Legal. Saindo dali, aquela pessoa vai ser encaminhada para um ortopedista, para um fisioterapeuta, alguma coisa de uma necessidade específica ali. Então, é uma ideia de atendimento, de dar continuidade a uma necessidade especial, específica, para aquele cidadão, para aquele paciente. Tá certo? Então, a gente sempre pode pensar dessa forma, tá? Um caso que ocorreu, um caso concreto, pode ser um grupo também de pessoas, não importa se sejam minoritários ou não, você tem ali uma necessidade que precisa dar continuidade. Então, por isso essa palavra integral, né? A saúde, ela é integral, ela tem que dar continuidade. Prevenção, promoção, recuperação. Tudo bem? Então, pode deixar ali a esmo o cidadão, o paciente. E temos aqui também a participação da comunidade, que é outra diretriz elencada na Constituição Federal. E a participação da comunidade é a comunidade participando do processo de políticas públicas, de política em saúde, tudo bem? É um controle social que, mais aprofundado, isso você vê na Lei 8.142, barra 90. Então, essas são as diretrizes. Decentralização, atendimento integral e participação da comunidade. É até fácil aí de você guardar, porque normalmente as bancas examinadoras podem misturar com os princípios que constam na Lei 8.080, e podem também misturar com as competências, com as atribuições que constam no artigo 200 da Constituição Federal. Então, a banca examinadora cria lá uma questão, coloca no enunciado mais ou menos assim. De acordo com a Constituição Federal, as diretrizes do SUS são dois pontos. Aí coloca lá, alternativa A é uma atribuição, alternativa B é uma atribuição, um objetivo. E aí você vai ter que tomar cuidado com isso. Se você conseguir guardar essas três palavras aqui, basicamente, né? Decentralização, atendimento integral, duas palavras aí em conjunto, e participação da comunidade, você com certeza absoluta acertará questões ligadas às diretrizes. Ok? Beleza? Continuando, a Lei 8.080 vai tratar dos princípios e diretrizes. Apesar do título, né, ser princípios e diretrizes, ela menciona, na verdade, ela traz para a gente os princípios. Por quê? Porque as diretrizes já foram mencionadas na Constituição Federal, ok? Olha só o artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Olha só que interessante, né? O artigo 7º da Lei 8.080, ele faz menção às diretrizes que constam no artigo 198. Mas, além da verdade, nós vamos ter aqui, o quê? Os princípios elencados, certo? Então, vamos ver que princípios são esses. Primeiro princípio, o princípio da universalidade. Com certeza absoluta o princípio mais conhecido aí que nós temos, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, universalidade, que é uma ideia que a saúde é um direito de todos e todos têm acesso. Não importa quem seja, rico, pobre, tudo bem, estrangeiro, brasileiro, todas as pessoas têm direito a acesso à saúde, independentemente. É bem interessante a gente visualizar isso. Universalidade, universal, uma coisa ampla. Temos aqui também o princípio da integralidade de assistência, que tem muito a ver com a diretriz que consta lá no artigo 198 da Constituição Federal, ok? Integralidade da assistência, depois a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. Por enquanto, eu quero que você guarde, memorize quais são os princípios, ok? Princípio da preservação da autonomia. É um princípio, gente, que o usuário, ele tem o direito de escolha, ele tem como, condições de escolher. É a questão da liberdade, também que consta no artigo 5º da Constituição Federal, direito à liberdade, né? Então, você tem que preservar a autonomia do paciente ali, do usuário. Claro, desde que essa escolha não interfira na escolha dos demais. Igualdade, princípio da igualdade. Aqui você vai ter que tomar um certo cuidado, porque as bancas examinadoras, elas estão tratando a igualdade como equidade, certo? A equidade é justamente você perceber, visualizar as desigualdades e ser mais justo possível, tá certo? Por quê? Porque, vamos lá, a Constituição Federal diz assim, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É bem interessante, né? Tá no artigo 5º da Constituição Federal. Só que tem que tomar um cuidado, porque essa igualdade é uma igualdade formal. O que que significa isso? Que essa igualdade formal, que é perante a lei, vamos dizer assim, né? Ela pode, de repente, ser desigual para os demais. E aí, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, por isso que a equidade é mais interessante nesse sentido. Porque a equidade vai tratar das desigualdades. Mais pra frente, eu vou mostrar isso pra você também. Temos um outro princípio, chamado o princípio do direito à informação. Ou seja, a pessoa, ela tem acesso à informação, ela tem esse direito. Exemplo, paciente quer ter acesso ao seu prontuário. Pode? Com certeza absoluta que pode. É um direito que ele tem, né? Acesso à informação. Direito de informações. Olha que interessante. A gente tem direito à informação, que se trata um direito para a pessoa. E direito de informações, que é algo mais coletivo. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, ele precisa repassar dados, informações à população, como de uma maneira geral. Utilização da epidemiologia. A epidemiologia, a gente pode entender que é uma ciência que vai estudar as doenças, os agravos, ok? O que pode ocorrer de casos epidemiológicos. E aí você tem os epidemiologistas, que é uma série de pessoas aí que vão tratar a respeito de assuntos ligados à doença. E justamente verificar os fatores determinantes e condicionantes que podem afetar a população, agravar, né? Então a epidemiologia vai fazer estudos relacionados a isso. A fatores. Tá certo? Participação da comunidade, que é um princípio e também é uma diretriz. Você visualizou isso comigo, né? Participação da comunidade, que é o tratar com controle social. A comunidade participar aí de conferências, conselhos de saúde. Tudo bem? Agora só toma cuidado, tá? Conferências e conselhos de saúde não são mencionados na Lei 8.080, tá bom? Isso aqui é mencionado na Lei 8.142, barra 90. Ou seja, participação da comunidade é um princípio elencado na Lei 8.080, mas como isso ocorre, você vai verificar na Lei 8.142, barra 90. Bom, além disso, nós também temos a descentralização político-administrativa, que é justamente aquele conceito de autonomia, redistribuição de responsabilidades, que eu comentei pra você na diretriz lá da Constituição Federal. Então, a gente consegue observar que é um princípio e também uma diretriz. Integração em nível executivo das ações, ou seja, quais são as ações aí que precisam estar integradas. Isso significa dizer que o SUS precisa ter uma visão sistêmica. O que é ter uma visão sistêmica, gente? Ter uma visão sistêmica é ter uma visão do todo. Ou seja, por exemplo, um fator saneamento básico vai afetar o quê? A saúde. Um fator alimentação, nutrição vai afetar a saúde. Então, nós precisamos ter ações ligadas a isso, pra que, obviamente, possamos ter a possibilidade, pelo menos, né, de redução aí das doenças e dos agravos. Além disso, também temos aqui a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos como princípio. Ou seja, um princípio voltado à gestão, a como gerenciar, né, recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos no âmbito da saúde. Outro princípio, capacidade de resolução dos serviços. Ou seja, um princípio voltado à eficácia, que é muito importante também. Nós precisamos dar ênfase nos resultados e como resolver problemas, né. Organização dos serviços públicos. Um princípio aí voltado à organização, à ordem, né. A capacidade que a administração pública, no âmbito da saúde, precisa ter nesse sentido. E organização de atendimento ao público, atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Isso aqui é um princípio novo. Ele foi elencado depois da Lei 8.080, mas bem importante, né, porque se percebeu a necessidade específica das mulheres e vítimas de violência doméstica, né. É bem interessante colocar um princípio a esse respeito. E aí, a partir desse dispositivo, o Sistema Único de Saúde ter ações ligadas a isso. Bom, quero mostrar aqui para você algo bem interessante a respeito do artigo 198 da Constituição Federal e da Lei 8.080, artigo 7. Olha só, desse lado aqui você encontra as diretrizes, conforme eu coloquei aqui no quadro, né. E desse outro lado, os princípios, né. Então, como diretrizes, nós temos descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. E nós temos os princípios que foram mencionados no artigo 7. Decentralização político-administrativa, integralidade de assistência e participação da comunidade. Eu coloquei dessa forma por quê? Porque, obviamente, né, são semelhantes aí essas diretrizes com esses princípios. E vale lembrar para você que o artigo 7.0 nos traz uma série de outros princípios além desses, ok? Vamos lá? Em falar em princípios, eu quero agora tratar um por um aqui com você. É preciso isso? Com certeza absoluta. Não adianta só a gente ter uma ideia das palavras-chave, né. Nós precisamos ter todo o enunciado de cada inciso que trata dos princípios da Lei 8.080. Por quê? Porque, muito provavelmente, é assim que a banca examinadora vai tratar na sua prova, tudo bem? Então, visualiza aí comigo que o princípio da universalidade de acesso, que a gente já tratou isso, né, diz assim, ó, universalidade de acesso ao serviço de saúde, olha só, em todos os níveis de assistência. Ou seja, as pessoas terão acesso à saúde em todos os níveis. Então, a palavrinha-chave aqui, com certeza absoluta, para a gente resolver uma questãozinha sobre universalidade, é a palavra todos. Depois, nós temos aqui também a integralidade de assistência. E aí vem todo um conceito relacionado a isso, ó. É entendida como um conjunto articulado e contínuo. Lembra que eu comentei? Continuidade das ações e serviços preventivos, curativos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, imagina que uma pessoa tem uma necessidade ali específica para continuar fazendo um tratamento ali de fisioterapia, certo? Então, a gente pode entender que isso faz parte da integralidade de assistência. Depois, nós temos aqui também a preservação da autonomia. Ou seja, como eu havia já comentado para vocês, a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Ou seja, as pessoas têm a condição de tomar decisões nesse sentido aqui, ok? Temos aqui também a igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, que é aquilo que eu comentei para vocês, que as bancas examinadoras utilizam mais o conceito da equidade, ok? Temos aqui também direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde. Então, as pessoas têm acesso às informações relacionadas, né? A ela, o seu dia a dia, a sua saúde. Além disso, divulgação de informação. Está aqui, ó, para você. Quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Ou seja, o que aquelas pessoas têm acesso, o que aquelas pessoas têm direito de utilização, né? O que aquela unidade de saúde oferece às pessoas. Mais uma aqui. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Ou seja, cria-se políticas públicas, ó, criação de políticas voltadas aí à saúde a partir do momento em que se utilizou informações, dados, né? Estatísticas relacionadas à epidemiologia. Continuando, participação da comunidade. Como eu falei para você, nós temos isso como princípio e de maneira mais aprofundada de como isso pode ocorrer na Lei 8.142, barra 90. Temos aqui também a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então, você vê que isso consta também lá na Constituição Federal como uma diretriz, o poder de decisão, a autonomia de tomar decisões, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Até porque, gente, o município está mais próximo do cidadão, né? Então, por estar mais próximo do cidadão, é mais interessante dar essa ênfase de descentralização para os municípios. Mas nós também temos um outro conceito que é a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Então, a hierarquização nós podemos pensar nos níveis aí da rede de saúde, tá? Níveis aí de complexidade. E regionalização é dividir, vamos dizer assim, fatiar, por exemplo, o município ou o estado mesmo em si, não importa aqui no caso, no intuito de você ter casos mais específicos para cada tipo de região. Por exemplo, tem certas doenças, epidemias que ocorrem numa determinada região. Então, você consegue alocar melhor recursos para essa área se você trabalha de maneira regionalizada. Então, é essa a ideia. integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Ou seja, integrar todas as ações relacionadas a isso. Que é aquilo que eu comentei para você de ter uma visão sistêmica. Ok? Próximo, 11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Então, conjugar, ou seja, aqui é um princípio ligado à gestão conforme havia dito para vocês, tá certo? Temos aqui mais um, 12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência que tem a ver com a eficácia. Mais um. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade dos meios para fins idênticos. Ou seja, a gente tem que procurar, né? Não ter duplicidade. O que que se deseja alcançar? Quais são os fins? De repente, tem muitos meios, muitos processos que acabam travando a máquina administrativa. Muita burocracia, né? E 14. Organização de atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Que garante, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras. Guarda isso aqui também, né? Importante. Em conformidade com a lei 12.845, de 1º de agosto de 2013. Isso aqui, como eu falei pra você, é novo. É a redação nova da lei 13.427, de 2017. Bom, agora eu quero tratar com você aqui a respeito dos princípios doutrinários e princípios organizativos, que pode ser tema também na sua prova. Quais são os princípios doutrinários? Está aqui no quadro, ó. Universalização, equidade e integralidade. Esses são os princípios doutrinários. Anota isso aí que é importante. Princípios organizativos. Regionalização e hierarquização. descentralização, descentralização e comando único e participação popular. Esses são os princípios organizativos. Claro que eu trouxe conceitos aqui pra vocês, de cada um deles. Rapidamente nós vamos verificar. Olha só, princípios doutrinários. Universalização. Qual o conceito que nós podemos ter a respeito disso? A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas. Muito simples, né? Universalização, universalidade. Todos têm acesso, todos têm direito. Cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. E aí temos a equidade, que você viu comigo, que na lei 8080, ela trata da igualdade. Mas como eu falei pra você, hoje é muito mais interessante chamar isso de equidade. Porque o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais. E por isso, tem necessidades distintas, certo? Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Bem interessante esse conceito, né? Integralidade. Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento, a reabilitação. Olha que interessante. Então, quando você vê questões relacionadas a que aquela pessoa, ela está passando por uma fase de reabilitação, de tratamento, ele muito provavelmente vai estar se referindo à integralidade. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Eu trouxe também uma ideia aqui para você visualizar comigo, né? De universalização, como você pode observar aí, apareceu um desenho para você, né? Todos, todas as pessoas ali, no caso, têm o direito. A equidade. Olha só que ilustração bacana essa, né? Veja bem que interessante. Deixa eu grifar aqui para chamar a sua atenção. Esse primeiro quadrinho aqui é um quadrinho de igualdade. Tá? Olha só. Igual para todos, tá vendo? Cada um tem um caixotezinho aí para assistir o jogo. Porém, olha só esse personagem nosso aqui. Esse outro personagem e esse miudinho aqui, né? Coitado. Não consegue assistir por conta da cerca que está ali. Agora, quando a gente trata da equidade, eu vou tratar das desigualdades. Olha só a diferença, né? Um caixotinho para esse mediano e para o nosso pequenininho aqui, tem dois caixotes para que ele consiga assistir ali ao jogo. Ok? Legal. E temos, claro, a integralidade, que é uma visão sistêmica, né? De necessidades e de dar continuidade a um serviço que iniciou. Então, imagina aquilo que eu comentei para você, né? O camarada chega lá na urgência, é atendido e depois ele vai passar por outras áreas, né? Da saúde para dar continuidade de tratamento, de reabilitação, conforme está dizendo aqui esse conceito. Bom, e nós temos também os princípios organizativos. Olha só. Esses princípios organizativos são os seguintes. Regionalização e hierarquização. Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica. Olha só. Então, guarda isso para a regionalização. Planejados a partir de critérios epidemiológicos, eu comentei isso para vocês também, lembra? E com definição e conhecimento da população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Temos aqui também um princípio organizativo, descentralização e comando único. Decentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização é objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Então, está vendo? Redistribuir poder. Como eu falei, poder decisório e responsabilidade entre os três níveis de governo, ou seja, nacional, estadual e municipal. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, ou seja, o comando, quem está ali no comando, né? Onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. E nós temos um outro princípio organizativo chamado participação popular. A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que eu mencionei para você também nesse vídeo, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. E isso, como eu falei para vocês, lá na Lei 8.142,90, menciona de uma maneira bem mais, né? Abrangente e específica ao mesmo tempo, para a gente entender um pouquinho mais como que ocorre a participação popular. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver questões de provas anteriores. Eu trouxe seis questões aqui para você resolver comigo nesse vídeo, tá? Para você ficar craque na matéria de legislação do SUS. Não é à toa que é chamado de treinamento gabaritando o SUS. Por quê? Porque é sempre essa ideia, né? De ter a teoria e também resolução de questões. Que é isso que vai fazer você realmente entender como o tema pode ser abordado em provas de concursos. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. A questão número... Ah, não tem numeração a questão, né? Ela é de 2016. Ela diz assim. O Sistema Único de Saúde pode ser entendido a partir da seguinte imagem. Um núcleo comum que concentra os princípios doutrinários de uma forma de organização e operacionalização, que são os princípios organizativos, e assinale a alternativa correta sobre quais são os princípios do SUS. Então, a gente tem princípios doutrinários e princípios organizativos. Alternativa A. Princípios doutrinários. Humanização, despotismo e integralidade. Foi isso que a gente viu, galera? Não, né? Com certeza absoluta não. Então, já dá para eliminar essa alternativa A, né, galera? Alternativa... Nem vou olhar o restante. Alternativa B. Princípios doutrinários. Universalidade, equidade e integralidade. Princípios organizativos. Regionalização e hierarquização. Opa! Esse é o nosso gabarito, tudo bem? Alternativa B. Então, nós temos universalidade, equidade e integralidade, com princípios doutrinários, e princípios organizativos, regionalização e hierarquização. Ah, prof, não tem todos, porque todos, ó, visualiza aí comigo, né? Nós teríamos aqui, correto? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Princípios doutrinários. Universalização, equidade e integralidade. E princípios organizativos. Regionalização e hierarquização. Decentralização e comando único. E participação popular. Mas, de qualquer forma, né, pessoal? Não está errado isso aqui, mesmo que não esteja completo. Na alternativa C. Princípios doutrinários. Universalidade, ok. Equidade, ok. Integralidade, ok. Centralização, não, né, galera? É descentralização. Na alternativa D. Universalidade, equidade e fracionalidade. Pô, isso não. Então, por isso, explicamos com a alternativa B nessa questão. Caminhando, vamos resolver mais uma. Questão de 2018. Diz assim. Entre os princípios e as diretrizes do SUS estão... Vamos lá. Alternativa A. A centralização administrativa e a universalidade do acesso. Bom, gente, não é descentralização, né? É descentralização. Certo? Então, alternativa A. Errada. Alternativa B. Participação da comunidade na gestão e a centralização administrativa. Poxa vida, de novo, né? Então, está errado isso. Alternativa C. Universalidade como princípio e integralidade do atendimento. Opa! Esse é o nosso gabarito. Realmente, isso aqui é um princípio. Lei 8.080. E nós temos a integralidade do atendimento, que é uma diretriz. Olha só que interessante, hein? Que consta na Constituição Federal. Certo? Independência da gestão e contratualização do cuidado. Não. Então, vamos continuar. Mais uma questão. Questão de 2018, da Banca Vunesp, Prefeitura de Sertãozinho. De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, a integralidade. Vamos lá. Alternativa A. Garante à população o acesso imediato às ações e aos serviços públicos em todos os níveis de atenção à saúde. Alternativa B. Reafirma a necessidade de se reduzir às disparidades sociais e regionais no que se refere à atenção e recuperação da saúde das comunidades. Alternativa C. Preconiza que a atenção em saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de grupos de pessoas, ainda que minoritários, em relação à população. Alternativa D. Gerencia as atribuições dos gestores municipais e estaduais para garantir a eficiência e efetividade das ações de saúde para a população. Ou a alternativa E. Reassegura a formação e o funcionamento dos conselhos de saúde, impulsionando a participação da população na elaboração de políticas públicas. Galera, nós vamos ficar com a alternativa C. Preconiza que a atenção à saúde deve levar em consideração, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, as necessidades específicas de grupos de pessoas, né? Ou seja, aquela coisa de integrar as pessoas à atenção à saúde, à saúde como um todo, ok? Beleza? Bom, na alternativa A, dá para a gente enxergar aqui que está tratando do quê? Da universalidade. Já na alternativa B, nós podemos pensar na equidade, certo? Na alternativa C, gerencia as atribuições dos gestores, vai falar sobre a utilização dos recursos, ok? De maneira eficaz, então não dá para marcar, né? Reassegura a formação e o funcionamento dos conselhos de saúde. Aqui está se referindo ao princípio da participação da comunidade. Certo? Caminhando, vamos lá? Mais uma questão, galera. Questão 2016, Banca SESP. A respeito do Sistema Único de Saúde e de Políticas e Programas Sociais de Saúde, julguei o item subsequente. São considerados princípios do SUS a participação da comunidade e a utilização da epidemiologia para definição de prioridades em saúde pública. Maravilha, está corretíssimo. Nós verificamos isso no decorrer desse vídeo aqui, dessa aula, né? São dois princípios aí, além de outros, obviamente, que constam na Lei 8.080, artigo 7º. Beleza? Caminhando, mais uma questão, 2017. Entre os princípios do SUS, há um que organiza os serviços em níveis de complexidade tecnológica e outro que baseia a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e ao serviço de saúde entre os vários níveis de governo, de acordo com a proximidade entre as esferas de governo e a comunidade. Gente, olha só, né? Aqui está dizendo o seguinte, né? Redistribui as responsabilidades. Eu bati na tecla bastante a respeito disso. Ó, eu nem vou pensar na primeira parte, na segunda aqui. A segunda parte, porque tem um E aqui, está vendo? Então, você tem... Ó, deixa eu grifar aqui. Então, você tem essa primeira parte que fala de organização dos serviços em nível de complexidade tecnológica. E aí, você tem essa outra parte aqui. Opa, não era isso que eu queria. Deixa eu apagar. Pronto. E temos uma outra parte aqui. Peraí, gente. Eu ouvi ver a cores é assim mesmo, tá? Ó, que fala outra que baseia a redistribuição de responsabilidades. Então, veja. Redistribuição de responsabilidades, você deve se lembrar, né? O que é mesmo? Isso, descentralização. Então, se é descentralização, olha só. Tá aqui, ó. Decentralização, descentralização, descentralização. Então, logo, meu amigo, a gente pode passar a régua na B, certo? Passamos a régua também na D. Ok? E aí, você fica aí, ó. Alternativa E, hierarquização. Alternativa C, equidade. Alternativa E, regionalização. Bom, ele fala de há um que organiza os serviços em níveis, níveis de complexidade tecnológica. O que é isso? É regionalização? Tá falando de regiões? Não, tá falando de níveis. Tem alguma coisa a ver com equidade? Também não, né? Acho que dá pra você matar a charada aí que não. E aí, me fala. Coloca aí. O que você acha? Hierarquização ou regionalização? Hã? Pensa aí. Níveis. Se você pensar em níveis, nós vamos pensar nisso aqui, ó. Pensa numa estrutura. Níveis. Bom, se eu tenho aqui uma estrutura vertical, poderia até ser horizontal também. O que nós vamos ter? Uma? É isso aí. Hierarquização. Certo? Então, logo, gabarito a nossa questão. Alternativa A. Ficou claro isso pra você? Bora continuar. Mais uma questão. Mais uma questão da Banca CESP 2018. Diz assim. As articulações das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, correspondem ao princípio da universalidade. E aí? Certo ou errado? Ó, enquanto você vai... Coloca aí no comentário, pô. Né? Enquanto você coloca aí no comentário, lembra que eu comentei a respeito desse assunto agora há pouco, da universalidade. Lembra? Da integralidade, da equidade, né? Então, quando se trata de serviços preventivos, curativos, individuais, coletivos, essa articulação de ações, Qual que é o intuito aqui? É uma visão sistêmica. Ó, então, enquanto eu tô escrevendo aqui, você já tá jogando aí, né? Espero. No comentário, a sua resposta. Bom, então veja. Se tá servindo uma visão sistêmica, é você integrar. Logo, a questão está errada, né? Porque o correto aqui, então, logo, é integralidade. Integralidade. E não universalidade. Vê que não fala de todos terem acesso à saúde, essa coisa toda. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Viu como que o tema pode ser abordado na sua prova, né? A respeito da parte teórica da matéria. E também resolvemos aí uma série de questões para que você possa observar como que isso pode ser abordado. Tudo bem? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas do nosso curso online preparatório gabaritando Santos para a gente comunitária de saúde e também a gente de combate às endemias. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. O curso completo para os dois cargos. As matérias básicas, matérias específicas. Tudo que você realmente precisa para ser aprovado nesse concurso. Concurso maravilhoso, porque tem salário que ultrapassa aí 4 mil reais, gente. Um concurso que realmente vale muito a pena, não é verdade? Bom, eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso. Dá uma olhada só. Visualiza aqui comigo para você conhecer um pouco mais. Olha só. Vamos lá. Você vai ter vantagens do curso. Acesso imediato, certo? Ou seja, assim que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá acessar as aulas, assistir as aulas quantas vezes você quiser. E o curso fica válido para você durante um ano, que dá para você aproveitar, para estudar até para outros concursos, outros municípios. Você vai ter teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas no decorrer das aulas, pelos nossos professores. E vai ter também material em PDF das aulas, tá? Então, a gente transforma as aulas, os slides dos professores em material em PDF para você baixar e servir como complemento. Os cursos que vão aparecer para você na plataforma. Agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, porque é possível prestar as duas provas, tá? E estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Olha só que maravilha, gente. Valor especial de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00, ou R$ 12,00 vezes de R$ 24,65,00, certo? Agora me diz, o que você compra, o que você paga com R$ 24,65,00, hein? Não dá para comprar um lanche hoje em dia. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório. Faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, você vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, tá? Vai ter um botãozinho lá de comprar no meio. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Show de bola? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá as suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui, aguardando você dentro da plataforma. Então, clica no link agora, já faz a sua matrícula. Valeu, grande abraço e até mais. e aí e aí E aí